Eu não tenho mais a minha vida como preciosa Eu fui encontrado E o que antes era lucro já não tem valor Eu fui encontrado As escamas caíram ao chão Tua luz me encontrou E agora eu posso te ver Eu posso te ver E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti Nada mais me satisfaz Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti Nada mais me satisfaz Eu não tenho mais a minha vida como preciosa Eu fui encontrado E o que antes era lucro já não tem valor Eu fui encontrado As escamas caíram ao chão Tua luz me encontrou E agora eu posso te ver Eu posso te ver Eu posso te ver Nada mais me satisfaz Eu estou aprendendo A estar Cada dia mais satisfeito em Ti A medida em que te conheço Te conheço mais Tudo, 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 perde o seu valor E eu estou aprendendo E eu estou aprendendo A estar E eu estou aprendendo E eu estou aprendendo E eu estou aprendendo E eu estou aprendendo E eu estou aprendendo